Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival Caymmi Lavar águas é te querer chamar Cobrar-te pelo osso, um arrendão de mulher na cama Gese, duas asas de pomba Presas nas costas do meu item de água é tão puro, um fio Sofrem o bafio da fera O bombardeiro de caramuro, a saia da anguera Gese, tua boca do lixo Escarga o sangue de outra remopete e do cabelo do mangue O ira luro da cinza chama Rebenta a louça, Oxum, mar e dança ao tema de lama Tô de balcá e me falo pro chum Com si eu estou em boa companhia O céu abraça a terra de sanguá rio da Bahia Tô de balcá e me falo pro chum Com si eu estou em boa companhia O céu abraça a terra de sanguá rio da Bahia O céu abraça a terra de sanguá rio da Bahia O céu abraça a terra de sanguá rio da Bahia O céu abraça a terra de sanguá rio da Bahia